Música Bem, sinceramente não, porque nós temos mais concluídos, mais caridadas muito fortes e eu sempre apoiei a Miss Willa, portanto, pela nossa questão, eu me destaca e eu agradeço a Deus por isso, obrigada. Como sempre vou levar a beleza e é claro a nossa inteligência e os nossos valores. Bem, não há momento nenhum que deixe-se passar, todos foram muito especiais para mim e é claro, nós passamos um mês inteiro com pessoas novas, novos costumes, portanto, foi tudo muito especial para mim, não há momento que passou, por mais a não ser a minha diversão. Sabe, sinceramente eu não conhecia muito das outras províncias, mas a convivência com elas foi muito boa, porque elas mostraram muito as províncias dela sem eu ter lá postos pés, mas foi tudo muito boa, a convivência com elas foi muito boa, são todas, acompanhem-se e acho que eu vou levar para a prática. Bem, a minha mensagem é que elas não devem existir dos chãs delas, que isto não é o fim de uma vida, isto é um novo começo para elas também. Temos representantes e temos missos, portanto, eu tenho a certeza que elas vão continuar a viver. Let me love you, let me love you.